Ele foi empoçado hoje cedo na capital paulista, o governador de São Paulo, João Dória. A repórter Marion Dória está acompanhando tudo e ao vivo conversa com a gente, tem as informações. Bom dia, Marion. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, estamos neste momento aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde acontece a segunda parte da solenidade da cerimônia de posse do governador de São Paulo, João Dória. A primeira parte aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado, ele discursou o primeiro discurso do governador já empoçado, terminou por volta das 10 horas da manhã, a cerimônia começou uma hora antes e logo depois eles vieram para cá. Neste primeiro discurso, ele falou que a prioridade serão os pobres, falou também do corte das secretarias, né, de 25 para 20 secretarias durante a sua gestão. Falou também que não vai passar a viver aqui no Palácio dos Bandeirantes, o Palácio do Governo, que vai continuar morando na sua própria residência, onde vive há 14 anos. A gente já entrevistou por aqui também o vereador Eduardo Suplicy, depois ao longo da programação da TV vocês vão acompanhar direitinho, e também a deputada Mara Gabrilli. Ao longo da programação vocês terão todos os detalhes aqui da cerimônia de posse do governador de São Paulo, João Dória. Ao lado dele está a esposa dele, a Bia Dória. Temos também o vice-governador, ao lado da sua esposa também. E agora eles estão cumprimentando todas as pessoas que vieram prestigiar este momento, esta solenidade da cerimônia de posse do governador de São Paulo, João Dória. Toda a imprensa reunida aqui neste momento. A cerimônia está prevista para terminar logo mais, mesmo porque o governador de São Paulo, João Dória, pretende acompanhar a cerimônia de posse do presidente do país, do presidente do Brasil, eleito Jair Bolsonaro, em Brasília, que está prevista para acontecer às 3 horas da tarde. Então, por isso, foi programada uma cerimônia muito breve. A primeira parte terminou por volta das 10 horas da manhã e logo eles vieram para cá. E agora, depois de um segundo discurso, eles já devem encerrar logo mais essa solenidade. É com você, Casa Grande, aí no estúdio. Marião Dória, de São Paulo. Tá certo, Marião. Obrigado pelas informações ao vivo aqui com a gente, trazendo os detalhes da posse do governador João Dória e do vice Rodrigo Garcia, que, inclusive, é aqui da nossa região, Rodrigo Garcia, que é de Rio Preto. Obrigado pelas informações.